Fala, galera! Aqui é o Elias do canal Pensando Bem. O termo da moda é influencer ou digital influencer. Pessoas que buscam seguidores e as influenciam a tomar decisões. Decisões essas que são a fórmula do sucesso. Agora, crente pode ser influencer? Você já viu crente influencer ou influencer cristão? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Se você se interessou pelo assunto, eu já te peço que você deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e vamos embora para o vídeo. Influencers são pessoas que têm a capacidade de influenciar outras pessoas a tomarem decisões. Nos dias atuais, com a grande adesão da internet e ao mundo digital, os influenciadores ou influencers trabalham especialmente nas redes sociais e são chamados de digital influencer. Agora, o crente pode ser influencer? Existe influencer cristão? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Em Mateus 5, 13, Jesus fala Nesse texto, Jesus explica que nós somos sal e a nossa função é salgar a terra. E sabemos que uma pequena quantidade de sal é capaz de salgar uma panela inteira. Ou seja, Jesus está falando aqui que a nossa função é influenciar no sabor. Jesus aqui faz uma clara analogia explicando exatamente isso. Que nós precisamos influenciar o mundo à nossa volta, dando a eles o nosso sabor. Seguindo ainda no mesmo texto, ele vai dizer Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus continua dizendo dessa vez que nós somos a luz do mundo e precisamos iluminar, mudar a realidade de um mundo que anda em trevas. Precisamos ser luz, não porque nós somos luz, mas porque nós refletimos a luz de Cristo. Nós, os cristãos, aqueles que são convertidos e que já receberam Jesus como Senhor da sua vida. Mais uma vez, Jesus mostra que nós devemos influenciar o mundo à nossa volta com a luz que brilha em nós. Ainda em Mateus 28, 19 e 20, Jesus fala Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o quanto eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mais uma vez, Jesus nos aconselha, nos convoca para sermos influenciadores. E não só influenciar, mas fazer discípulos, fazer com que as pessoas nos sigam. Mas não como alguém que te segue no Instagram, mas como alguém que segue o seu padrão de vida, o seu comportamento, o comportamento reto e justo de alguém que olha para Cristo. E aí eu lembro que Paulo fala lá em 1 Coríntios 11, 1 Sê de meus imitadores, como também eu de Cristo. Paulo influencia as pessoas convertidas a olharem para ele e assim seguirem a Cristo. Porque ele segue a Cristo. Então, de tabela, quem segue a ele também segue a Cristo. E alguém pode pensar, caramba, Paulo era ousado, Paulo era abusado, Paulo era convencido. Não! Ele tinha um senso de responsabilidade que muitas vezes o crente de hoje não tem. Nós precisamos refletir Cristo. Nós precisamos influenciar o mundo à nossa volta. A gente precisa ter esse senso de responsabilidade, que como cristãos precisamos ser imitadores de Cristo. E as pessoas precisam olhar para a gente e ver Jesus. Então a gente deveria ter esse mesmo pensamento que Paulo tem. Achar que as pessoas devem de fato olhar para a gente e nos imitar. Porque assim elas também estão imitando a Cristo. Precisamos lembrar ainda, pessoal, que o maior influenciador da história foi Jesus Cristo. Jesus é o maior influencer de todos. Não existe ninguém igual a ele. Ele influenciou a ponto de dividir no meio a história da humanidade. Nós vivemos a nossa história contada entre antes e depois de Cristo. Ele começou com 12 e espalhou o seu evangelho por todo o mundo. Hoje, a maior religião que existe é o cristianismo. Quem é influencer maior que esse? Jesus é o nosso maior exemplo. Quantos seguidores ele conquistou ao longo de todos esses anos, séculos e milênios? Pensando bem, vamos perceber que o nosso maior papel como crente é ser influencer. É influenciar, seja onde for, seja digital influencer, nas redes sociais, aonde você estiver ali navegando. Influencie as pessoas a seguir a Cristo. Seja na tua casa, seja na escola, seja no trabalho, seja na sua rua, aonde você estiver. Seja influencer. Influencie as pessoas a seguirem a Jesus Cristo. E use a Bíblia para isso, que você possa ser um influencer, um grande influenciador, que leva pessoas a seguirem Jesus Cristo, a seguirem esse caminho. E já terminando, eu quero deixar mais um versículo que está lá em Atos 1, 8, que diz o seguinte. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Faça a sua parte, faça parte dessa rede de influenciadores que Cristo convocou. Seja um discípulo dele, forme discípulos, seja influencer, faça a diferença onde você estiver. Seja luz, seja sal. Todos precisam crer no Evangelho, mas para isso precisam ouvir. Como irão crer se não ouvirem? Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite, que a gente possa influenciar o mundo à nossa volta. Que a gente possa fazer com que eles conheçam através da nossa vida, através daquilo que a gente prega, através daquilo que a gente faz e através daquilo que a gente posta nas redes sociais. Que eles conheçam o Evangelho através de nós. Que para isso, Deus nos abençoe. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, se te agregou valor, se te trouxe informação, eu te peço que você se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Deixe o seu like, que me ajuda muito. Deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo.